Olá galera, canal Gênios voltando aqui para falar deste projetaço que somos holder desde o lançamento Vita Studios, olhem só, blockchain multiuso, auditorias em dia, equipe verificada, é isso mesmo ecossistema muito top, estrutura sendo entregue, renda passiva galera, garantida aí, Lara Validadores não perca, Vita Studios, vai que neste vídeo se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque claro, sou holder do projeto no nosso próximo conteúdo Vita vocês receberão na íntegra uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênios em primeira mão lembrando que todos os nossos conteúdos aqui são de caráter informativo, claro, não recomendativo nós estamos aqui para compartilhar informações deste oceano gigantesco de criptoativos como eu costumo chamar, né galera, vejam aí que nós estamos em muitos grupos no Telegram e as compras não param, Vita Studios bombando, porque a galera está fazendo aí uma vasta diferença vou mostrar o número de holders também para vocês, a Vita não para galera, novos holders chegando, está rolando aí, deixa eu colocar aqui para vocês nos fixados um super bolão, tá? vejam ao lado aí, vai, nós estamos em muitos grupos no Telegram, o Telegram do canal Gênios não para eu fico aqui com uma equipe pesquisando tudo para levar as informações que consideramos de altíssima relevância a todos vocês, link Vita na descrição, tá? eu coloquei o link do Telegram, você consegue entrar aqui gratuitamente junto aí com quase 2.500 membros para vocês acompanhar todas as informações e está aí galera, ó, um bolão muito top, ó, basta enviar 1.000K Vita para a carteira do bolão, está aqui, né? e aí você ganha um número da sorte, ó, no volante, pode comprar quanto quiser exemplo, 5.000 Vita ganha 5.000, 5 números, né? Desculpem ó, total do pote, ó, 50% vai ser queimado, o supply já é baixo, agora vai rolar, né? está rolando aí queimas, olha que bacana ao vivo durante as amas e 50% vai ser distribuído a 8 vencedores bolão 200 cotas, olha só que legal vai ser queimado aí ao vivo, né? 100K, primeiro lugar 30K e segundo ao oitavo 10K, galera show de bola, ó, está aqui escolha o número da sorte canal Gênios trazendo aí informações para vocês, ó, a galera escolhendo aí tudo, galera, eu vou entrar nesse bolão, tá? eu vou entrar nesse bolão, eu vou gravar aqui um vídeo e vou mostrar meu nome ali no bolão, eu sou roder do projeto vou entrar nesse bolão, quem sabe, na verdade pessoal, quem sabe aí canal Gênios, sortudo, ganha, né? então tá aí, Vitra Studios eu falei que eu ia mostrar para vocês o número de holders ó, 1269 holders neste momento, tá? olha só que top porque, galera, o supply total já é muito baixo apenas 180M de tokens, tá? o supply circulante 70.5M de tokens e queimando, o sistema de queimas a ser implantado em breve vocês viram aí já uma modalidade disto, né? halving anual Vitra tornando o token escasso e com isso valorização capitalização de mercado ainda muito baixa, tá? cerca aí de 160K dólares só para vocês terem uma ideia tem grandes investidores já se posicionando no projeto aguardando somente aí a finalização da blockchain que é até o fim de abril, tá? vocês sabem disso a Vitra, além de tudo é também, né? dentro dos seus pilares de sustentação uma blockchain, tá? campanha de marketing internacional em breve então uma verdadeira gema aí canal Gênesis eu sempre falo antecipando as informações para vocês por isso, galera sinceramente eu acredito no seguinte, tá? Vitra em breve pode estar muito perto disso já chegar aí a uns centos de dólar o gráfico já deu umas osciladas bem legal, né? quase ali se aproximando dessa região então não é difícil isso acontecer, tá? Vitra até um dólar aí em 2024 pode acontecer após o halving do BTC, tá? Vitra até o final de 2025 na explosão do boom boom pode muito fácil aí bater 10 dólares por isso que desde quando eu entrei como holder eu não fiz nenhuma realização, galera eu acredito muito no projeto e por falar em acredito muito no projeto deixa eu voltar aqui eu vou mostrar para vocês os nodes de mineração, galera ó, aqui está alguns, né? dos pilares também de sustentação Vitra por exemplo, né? V-games V-music V-video V-books olha só que bacana, tá? além também do metaverso incrível e também da blockchain como eu falei para vocês então assim muita coisa além da parte social também desenvolvedores públicos o projeto é muito top, galera e tem os nodes olha só o roadmap está aí até com projeção 2025 já e tem também os nodes de mineração, galera ó últimas unidades aí dos nodes, né? de 1.500 dólares, tá? é isso mesmo, ó os nodes não tem vela, ó a minha camisa aqui vermelha não tem, galera por que que não tem? porque eles não desvalorizam, ok? já que em virtude de sua crescente raridade e escassez no mercado só tende a valorizar então começou ali com 300, foi para 500 depois 1.500 próxima etapa 4.500 olhem só, pessoal aqui as etapas, ó tem até 50 mil dólares e tem aqui a definir o valor tá? para vocês verem aí as projeções deste projeto os últimos serão vendidos aí por mais de 50k tá? isso mesmo não tem vela vermelha pois nunca desvaloriza então é bem bacana porque vai se tornando, né? cada vez mais escasso tá? como eu falei para vocês nós estamos aqui trazendo informações para vocês deste oceano gigantesco de criptoativos vocês viram aí o bolão que está rolando muito top o canal Gênios gostou demais desse bolão vão participar, né? tá rolando amas também todas as quinta-feiras, tá? tem amas às 21 horas tá? e tem a distribuição também de 2% aí da renda através dos nodes de validação, tá? então bem bacana seja aí, né? um validador Vitra Studios e tenha acesso a inúmeros benefícios e volto aqui com essa informação previsão da entrega da blockchain isso aí extremamente importante para vocês, galera falando ainda mais de projeções, tá? até 30 de abril, galera queimas semanais aí de tokens Vitra é uma galera diferenciada esses desenvolvedores, tá? é verdade, galera estão aqui, ó Luiz de Almeida Davi de Oliveira e grande Paulo Barbosa nós já conversamos, né? bastante aí até o Davi o Paulo veio no canal Gênios deram aí uma entrevista com o Luiz a gente já conversou também lá no Telegram então assim, galera projetaço olha aqui porque está com grandes projeções para os próximos dias eu, Gênios vou ficando por aqui um mega grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo informativo claro, não recomendativo ok? nós estamos aqui para compartilhar informações Vitra Studios aqui no canal Gênios galera eu vou lá sabe onde? eu vou lá para o grupo top deles do Telegram acompanhar mais informações e novidades e eu volto aqui para passar para vocês valeu! Tchau!